Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Expresso do Amanhã! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Ontem, dia 25 de maio de 2020, se estreou na Netflix a série Expresso do Amanhã, que é baseada num filme de mesmo nome, que foi dirigido e escrito por Bong Joon-ho, o diretor de Parasita. O filme é de 2013, mas como ele está no catálogo da Amazon Prime Video, eu resolvi assisti-lo como um aquecimento para a série e também para a futura comparação entre as duas obras. E esse vídeo vai acabar servindo como uma dica dupla do que assistir durante a quarentena, afinal de contas, se se interessarem pelo plot, terão duas obras diferentes para assistir, um filme e uma série. Na trama do filme, em 2014, foi feita uma tentativa de parar o aquecimento global, só que de forma artificial, o que resultou num erro que trouxe a Terra para uma nova era do gelo. E o que sobra da humanidade acaba se refugiando num enorme trem, cuja malha ferroviária cobre vários pontos do planeta. O trem, criado pelas indústrias Wilford, consegue manter todos vivos lá dentro e funciona como uma sociedade autossustentável e independente. Essa seria uma situação muito complicada. Mas todas as pessoas estão passando pelo mesmo problema, então, em teoria, se ajudariam, na verdade, se uniriam, porque todos estão no mesmo barco, ou, nesse caso, no mesmo trem. Porém, uma das críticas do filme está justamente aí. Afinal, por mais que sejamos todos no mesmo trem, enfrentando juntos o mesmo problema, seja uma pandemia ou um mundo congelado, aquele problema não atinge todo mundo exatamente da mesma forma. O Snowpiercer, que é o nome do trem, é dividido em castas. Enquanto os mais pobres ficam todos vivendo juntos e aglomerados, no último vagão, todo o resto do veículo é dividido entre uma elite privilegiada. Ou seja, má distribuição de espaço, de alimentação, uma elite que não se importa com quem está ficando para trás, a não ser que afete os seus próprios privilégios, falta de mobilidade social e luta de classes. Vários temas que deixam o filme muito rico tematicamente. Ele está muito bem construído visualmente e possui personagens bem desenvolvidos. Começando pelo protagonista Kurtz, que é vivido por Chris Evans. Ele arquiteta um plano para iniciar uma revolta do pessoal do último vagão, conduzindo eles com o intuito de tomar a locomotiva. Esse personagem tem uma jornada incrível, pois conforme a luta pelos vagões vai ficando mais acirrada, nós vamos sabendo um pouco mais dele e de sua história, o que vai deixando o personagem bem mais complexo e cinza do que os heróis típicos de Hollywood. Outro destaque é a maravilhosa Tilda Swinton, a Mason, que está tão transformada nesse papel, que eu só identifiquei que ela estava no filme nos créditos finais. Ela é uma ministra do governo daquela sociedade, que aparece inicialmente para dar uma horrenda punição para um pai que não aceitou pacificamente quando vieram tomar o seu filho. A punição por si só já é horrível, mas o discurso dela é muito pesado e é um dos pontos altos do filme. Ela vem colocar que todos ali têm uma posição na hierarquia daquela sociedade, que, portanto, o pessoal do último vagão não deveria almejar nada diferente daqui. Ela chega a dizer, inclusive, que os sapatos não podem ser colocados na cabeça, porque eles não foram feitos para isso. Chapéus são colocados na cabeça e sapatos nos pés, que, portanto, o pessoal do último vagão tinha que se conformar que eles eram apenas sapatos. O discurso tem um teor muito revoltante, causando já uma raiva daquela personagem. Mas ainda tem mais, ele tem um teor muito religioso, colocando o Wilford, o criador do trem, quase como a figura de um deus ou de um representante de deus naquele lugar. E aí podemos fazer tranquilamente um paralelo com a nossa sociedade, onde figuras odiosas são vistas como divinas e idolatradas, obedecidas sem nenhum questionamento. E esse tema do teor religioso e da idolatria ao líder político também é abordado de uma forma muito precisa na cena fantástica da sala de aula. Aproveitando que eu falei da sala de aula, queria abrir um parênteses aqui para falar do visual incrível do trem. Cada ambiente é cuidadosamente trabalhado. Quando estamos, por exemplo, no último vagão, tudo é escuro e claustrofóbico. Mas conforme vamos avançando pelos vagões, tudo vai ficando mais iluminado, aprazível e confortável, gerando um contraste visual muito bem feito. Voltando aos personagens, eu queria destacar também o Gillian, vivido pelo ator John Hurt. Ele é um velhinho que perdeu alguns dos membros do corpo, é de ter uma noção inicial de como aqueles membros foram perdidos. E ele age como um líder e mentor para o Curtis e também para o pessoal do último vagão. E desempenha muito bem esse papel. Mas algumas revelações ao longo da história vão mudando um pouco a percepção sobre ele deixando um personagem muito mais interessante. Falando em mudar a percepção, o personagem Wilford, vivido pelo ator Ed Harris, tem essa aura toda divina ao redor dele, meio misteriosa, e é responsável por um grande plot twist. Ele, claro, um excelente ator, manda muito bem nesse personagem e traz questionamentos sobre temas já abordados, como mobilidade social e desigualdade, mas também ele traz reflexões sobre a própria estrutura daquela sociedade de como funciona aquele sistema. E também me fez pensar até um pouco de como funciona a nossa sociedade e o nosso sistema. Um personagem muito rico. Por fim, vale mencionar o ator sul-coreano Song Kang-ho, que é um frequente colaborador desse diretor, tanto que ele está em Parasita. Aqui ele faz o personagem Min-su, que como muita coisa nesse filme, não é exatamente o que parece. Ele é apresentado como um personagem que projetou o sistema de segurança daquele trem. Então ele fica encarregado de abrir as portas. E também ele possui um vício em uma certa droga e está desesperadamente atrás dela para suprir o seu vício. E ele vem apresentar um outro caminho possível naquela história, além de simplesmente tomar a locomotiva. Fora que a busca dele pela droga tinha motivos além do vício, que são explicados na reta final. Expresso da Manhã também tem excelentes cenas de ação que são potencializadas pelo ambiente claustrofóbico, deixando elas muito mais tensas. O filme, no entanto, não é livre de erros. Por exemplo, quando o Kurt descobre a origem das barras de proteína que eram consumidas pelo pessoal do Último Vagão, a reação dele, pelo menos para mim, não foi muito condizente com o que a gente descobre sobre ele com o decorrer do filme. Outro exemplo é quando os soldados do governo usam um machado para cortar um peixe como forma de intimidação. Depois jogam ele no chão. Isso não bate muito com o que é revelado na cena do ambiente do aquário, por exemplo. Ah, já que falei dos soldados, uma parte legal deles é o visual. Eles têm um capuz assim que cobre o rosto, deixa só a boca de fora, que dá um visual meio de carrasco, que também remete um pouco a uma questão meio sadomasoquista. O Expresso do Amanhã é, então, um bom filme que traz diversas reflexões sobre a nossa sociedade, tem personagens bem construídos, com boas atuações, e traz um mundo que, embora não tenha tantas informações detalhadas sobre ele, eles apresentam um pouquinho que é o suficiente para nos interessar. O final, ele tem uma boa mensagem, mas eu acho que ficou um pouco perdido ali, parece que não souberam como concluir. Eu espero, então, que a série da TNT, que vai ser distribuída pela Netflix, consiga explorar um pouco mais esses vagões e esse trem, e também o mundo pelo qual ele percorre. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam das redes sociais, é o Bec72, Instagram, Twitter e Facebook, sigam e curtam a gente em todas elas. Nos vemos no próximo vídeo e... Fique em casa! Acaba se refugiando num enorme trem, cuja linha ferroviária cruza vários planetas. Nossa, planeta não. É... É...